Para o candidato a vereador, de número 4620, Zé Tubelídeo! Boa noite a todos, boa noite aos demais companheiros que se encontram aqui presentes. Quando eu peguei esse papelzinho, gente, eu vi que ele é simples e trabalha, entendeu? Esse aqui não só administra a prefeitura não, administra o campo também, viu gente? Aqui, aqui dentro de roça, de lavoura, entendeu? Esse aqui merece respeito, então... Meu número é 40620, entendeu? E dia 2 de outubro, 40620 e vote 12. E eu quero ver todo mundo pulando! E o Vasco vai apurar, pule você também, pule pro lado de cá. Pule o pé do chão! Ô o Fábio pulando aí! Joga bandera pra o lado do! É um, é dois, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, vai pular... Tá ali, tá ali, tá ali, tuosinho!